A equipe que viajou nesta manhã irá atuar no Mato Grosso do Sul por 10 dias, em sentido inverso ao grupo que estava no centro-oeste desde o dia 24 de julho e começa a retornar nesta data ao Paraná. O deslocamento foi feito por transporte aéreo. A mesma aeronave será utilizada para trazer de volta quem estava na linha de frente. O trabalho da segunda equipe da Força de Tarefa agora é pegar primeiramente todas as informações que a primeira fez do trabalho lá para fazer a contenção das chambas. O principal objetivo da equipe da Força de Tarefa é fazer a contenção para que ela dê um aumento em áreas de preservação ambiental, que não afeta em tanto a fauna e a preservação em residencias, as fazendas e plantações. Vários tipos de trabalho. O trabalho de ataque direto ao fundo, de ataque indireto e contra a foto. Então, são várias técnicas que são utilizadas para tentar segurar essas treinidades de contra. O clima no Mato Grosso do Sul está bastante seco e muito vento. Então, a gente já deu uma monitorada. Ontem já viu que algumas técnicas de fogo lá tem mais de 10 quilômetros. Já tomaram umas proporções maiores por conta do fogo, da baixa umidade, da alta caloria. Então, o principal desafio é esse. E, além de tudo, os animais, né? Tem vários animais selvagens lá no local. Os acessos para fazer os fumazes recentes são muito difíceis. Então, esses são os principais desafios ali da nossa cidade. Obrigado. Obrigado.